Amores, bom dia! Iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje é domingo, né? Quero estar compartilhando essa rotina da manhã de domingo com vocês, né? Agora quero estar preparando um bolo para o café da manhã, vírgula, porque o marido já levantou cedo hoje, que ele tinha corrida, já fez o cafezinho, já deixou pronto, porque ele tinha que tomar um café, né? Mais reforçado para ir correr, mas os meninos ainda estão dormindo, eu já quero aproveitar e fazer um bolinho de chocolate, ou de chocolate ou de milho, né? Que aí eles levantam, tomam um cafezinho e mais tarde também já tem o café da tarde, já está garantido, né? E também quero estar preparando o almocinho, né? Colocando algumas coisas em ordem aqui, que às vezes estão um pouquinho desorganizadas, tipo cozinha que hoje não amanheceu muito desorganizada. É isso, conforme as coisas forem passando, a gente vai mostrando. E para você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e bora para mais um vídeo. Oi gente, vida real, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês a realidade. Ontem foi sábado, né? Então eu estava editando vídeo à noite, já para estar liberando na segunda-feira. Já gosto de deixar mais ou menos adiantado. Aí eu só esquentei a janta mesmo, aqui ficou nas panelas, agora é só mesmo aquela sobrinha, né? Que a gente descarta. Aqui está para organizar, tem uma sacola de pão aqui e ovo também para estar guardando. Ó, aqui o marido comiou, ficou baguncinha. Né? Umas loucinhas aqui da noite que lavou e está secando, então já seco, posso guardar. Né? Isso, ó. Latinha, marido, tomam cerveja, mas não põe no lixo, né? E aliás, no lixo não. A gente coloca numa sacolinha e deixa por cima do lixo. Sempre passa esse pessoal que pega latinha, né? Que vende, revende, né? Então aí a gente deixa por cima, não coloca diretamente no lixo, não. Eu fui para pegar as coisas para fazer o bolo de chocolate, não tinha farinha de trigo, só tem um pouquinho e não vai dar. Pior que o meu marido está com o carro, então não tem como eu estar indo no mercado buscar farinha de trigo. Fui fazer o bolo de milho, não tem milharina, né? Então assim, tá danado. Vou fazer o bolo mesmo para a parte da tarde e então agora só vou dar um tapinha aqui na cozinha, né? Tomar meu cafezinho, né? Dar uma organizada, colocar algumas roupas para lavar, já preparar o almoço, colocar a carne para descongelar. E mais tarde a gente faz o bolo, né? Então infelizmente, né? Queria fazer um bolo para o café da manhã na hora que os meninos levantassem, mas não vai dar, né? E não deu certo. E não deu certo. E não deu certo. Gente, já juntei as coisas para lavar, já descartei as comidas que estavam ali, né? Era pouca coisa, já descartei, já coloquei as latinhas aqui na sacola, né? Porque amanhã na hora que colocar o lixo para fora é só colocar a sacolinha por cima, né? De alguma maneira a gente já contribui ajudando as outras pessoas também a ganhar seu próprio dinheiro, né gente? O que não serve mais para nós ajuda outras pessoas, né? Já tem uma loucinha aqui dentro, por aqui já está assim, ó. Depois que eu acabar de arrumar a cozinha eu organizo para eu mandar uma mesinha, né? O fogão está ok, está limpinho e é isso. Então agora eu vou lavar essa loucinha Rapidex para a gente tomar um cafezinho. Porque, gente, eu estou com fome. Eu não gosto de sentar para tomar café sabendo que a pia está cheia de louça para lavar. E esse cheiro de comida também eu não gosto. E esse cheiro de comida também eu não gosto. A pia está limpinha, né? Organizada, coisa boa, né? Agora eu vou montar uma mesinha bem rapidinha aqui para eu tomar meu cafezinho, né? E depois partir lá para dentro para me organizar meu quarto, porque está com a cama toda bagunçada ainda, né? E aí Se inscreva no canal. 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 E um garfinho. Porque igual comentei, só eu e a Maria. Mesmo que comem uma mãozinha no café da manhã. Aí eu já coloquei meu potinho aqui. Meu garfinho. Agora eu vou comer meu pãozinho. Ai, que delícia. Tô numa fome. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. Prontinho meu fricassê. Aliás, quase pronta meu fricassê, né? Agora eu só vou levar ele ao forno mesmo Pra dar tempo de derreter essa mussarela Dar uma douradinha por cima Aí depois sim eu jogo a batata palha por cima, tá? Mas é isso, tem gente que já joga antes Eu jogo depois que vai ao forno Mas tá com a cara boa, gente Tá um sabor delicioso Essa é a primeira vez que eu faço desse jeito De colocar tomate, né? Eu achei que ficou bem gostoso E coloquei também duas caixinhas de creme de leite Que eu achei que deu, fez toda a diferença Pra um quilo de filé de frango Música 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 Música